Táxis Carralha, ao seu serviço 24 horas por dia, sempre disponíveis para si, em qualquer momento. Possuímos 3 táxis, de 5, 7 e 9 lugares. Carola Justo é uma alma, casada com um português, tendo adotado a nossa cultura desde muito cedo. Dá aulas na universidade, é uma artista plástica com desenhos de exposições e diz gostar muito de Portugal. O Ribeirinhas falou com esta artista plástica sobre a sua vida, a sua arte e os seus planos para o futuro. Carola, estamos aqui em Castle. Obrigado por nos ter recebido na sua casa. É casada com um dos nossos comunistas já há um ano e meio, António Justo, uma pessoa querida da comunidade portuguesa, um professor reformado, um político, um padre, um homem de família, um pai. E costuma dizer que tu estás num grande idioma dentro de uma grande mulher. E é o caso da Carola, que é uma pintora, é professora universitária, dá cursos de meditação, enfim, tem uma atividade muito diversificada. Vamos começar primeiro pelo aspecto humano. Como é que conheceu o António Justo? Vamos começar por aí. Sim, nós estudamos na mesma universidade. Ele estudou teologia e eu estudei social pedagogia. E aí conhecemos-nos, sim. Amor à primeira vista? Sim, ou à segunda vista. Sim. Muito bem. Nunca pensou em ir cansar com português? Não, isso não. Aprendeu português? Tive que aprender o português. Sim, logo que conheci o meu marido, pensei, é importante saber a língua dele, para depois também poder comunicar com a família dele. E então, aprendi português de uma maneira autodidata, não é? Não foi para nenhum curso? Não, não. E depois tive bastante prática, não é? Com a família do meu marido, com os amigos. Tem quatro filhos, também fala português. Sim, sim. E eles frequentaram também a escola portuguesa em Castle, não é? E o meu marido era o professor deles. Muito bem. De língua portuguesa. Cresceu, formou-se, começou a dar aulas, enverdou pela pintura também. Uma paixão a princípio, agora já é algo que faz com alguma frequência. Como é que aparece o gosto pela pintura? Pois, já era um gosto que vem da infância. Mas meus pais dizeram que com pintura não se pode ganhar para a vida, não é? E então, estudei social pedagogia e também filosofia e trabalhei também como assistente social, mas depois nasceram os filhos e eu dediquei-me mais à pintura. Eu fiz uma formação também de pintura com vários pintores. Sim, era uma chance que eu tinha, eu não me empreguei como assistente social, então dediquei-me à pintura, mas ainda não pensando em tornar isso uma profissão. Isto veio depois. E já consegue neste momento ter um volume de exposições para conseguir ganhar o dinheiro? Sim, quer dizer, com pintura é difícil de ganhar dinheiro para, quer dizer, sustentar uma família, mas eu fiz já à volta de 50 exposições, especialmente na Alemanha, mas também já em Portugal, na Bélgica, na Txéquia, sim. Muito bem. Como é que define a sua pintura? Se tivesse de classificar a sua pintura, como é que classificaria? É difícil porque tenho um estilo próprio, muito próprio, muito original, mas o meu estilo tem a ver com expressionismo, um expressionismo simbólico ou, pode-se dizer, também simbologismo, agora em português, simbolismo, em alemão seria simbolismo, sim. Muito bem. Pinto todos os dias, já é normal. Quantas pessoas faz por ano? Há três, quatro exposições por ano. Como é que se consegue auxiliar uma vida, uma casa? Bem, os filhos também já saíram de casa. É mais fácil. Quase todos, sim. É mais fácil, não é? Sim, mas já antes eu fiz as exposições e pintei e fiz muita outra coisa. Sou a Maria Zima há pouco, que a Carol é uma pessoa muito metódica, trabalha isto quase com unidades de tempo, ou seja, não dá tempo para isto, não dá tempo para aquilo. Quero explicar-nos um bocadinho como é que é o seu sistema de organização. Então, obviamente, para conseguir pintar, fazer a comida, arrumar a casa, dar aulas, é fácil, é difícil. Como é que é? Explica-nos o nosso sistema. Sim, já é o meu caráter. Eu sou muito sistemática, não é? Também disse que os alemães são um pouco assim, mas eu penso que não é bem isso. Eu li muitas biografias de artistas e, normalmente, eles eram bastante sistemáticos no estilo da vida. Há, naturalmente, o tipo de artista que é desordenado, caótico, também existe. Eu lembro-lhe muitos nomes como Picasso, Vegas, São Paulo, São Paulo, eram os Wemmys. O Picasso, o Picasso pintou todos os dias um quadro. É verdade, ele teve muitas dificuldades em se levantar, a esposa dele teve de dar uns mimos e convencê-lo que ele é um grande pintor, porque ele tinha muitas dívidas sobre ele mesmo. E, então, ele levantou-se e pintou e não parou. E, no fim do dia ou à noite, ele tinha um quadro pronto. Mas, muitas pessoas pensam que artistas, normalmente, são desordenados e caóticos e também existe este tipo de artistas, mas estes realmente não conseguem uma obra. É o problema. Na Alemanha, disse, são artistas de vida, Lebenskünstler, que, no fundo, também não conseguem bem lidar a vida. Mas, um artista que consegue uma obra, normalmente, é uma pessoa que trabalha regularmente e não só quando lhe apetece. Qual é a sua referência na pintura? Há uma referência na pintura? Uma referência? Um tema... Não, uma... Um pintor ou um pintor... Ah, sim. Que tenha... Pois, eu gosto muito de Hundertwasser, que não é muito conhecido em Portugal, infelizmente. Era um pintor austríaco, judeu, que já morreu, mas, quando vi quadros dele, isto deu-me uma grande coragem de seguir o meu caminho e de não me adaptar àquilo que é moda, o que é aquilo que as grandes galerias gostam de expor, mas fazer aquilo que eu gosto, que tem também uma certa estética. Hoje há o culto do feio, também, muitas galerias promovem, quer dizer, os temas, os quadros que expressam o feio, o patológico, o pessimismo. Não é? Está na moda. E o Hundertwasser criticou muito esta onda, não é? Entender. Sim. Muitas vezes são tendências comerciais e feitas por os barões da indústria, não é? Sim. A pintura é boa indústria. Pois, e há pessoas que acham que têm de mostrar grandes conhecimentos de artes em apreciar aquelas coisas patológicas, não é? Sim. Qual é o tema que gosta mais de pintar? Diz-me mais. Isto muda com o tempo. Por exemplo, eu pintei paisagens de fantasia, não é? A árvore aparece muito nos meus quadros, ou pássaros, ou também a cruz. E também gosto muito de pintar pessoas, mas o meu estilo não é realista. Como depois vai ver, é modificado, não é? Quer dizer, é uma mistura do abstrato com o concreto. Eu não, raramente, pinto quadros totalmente abstratas. Um quadro abstrato é um quadro em que não se consegue identificar qualquer coisa da realidade. Então é abstrato. E nos meus quadros é uma mistura. Formas abstratas que se unem com elementos da natureza, ou com caras, com personagens, não é? Quer falar um pouquinho do projeto Arcádia em Portugal? Sim. Como é que nasceu? Pois, como nasceu? Tivemos sempre esta ideia de fazer qualquer coisa, um trabalho cultural em Portugal. E temos a quinta, o Teiro da Luz, não é? Na branca, que é um lugar que inspira as pessoas. E então tivemos esta ideia de criar um lugar, não só para nós, mas para artistas também, outros artistas que querem expor nas nossas duas galerias, ou numa, ou ao ar livre, também pode expor. E o que nós podemos oferecer pode ser muito interessante, porque as pessoas podem passar lá férias, mas também artistas podem passar lá férias e podem expor ao mesmo tempo e acompanhar a exposição e podem trabalhar no ateliê, se quiserem. E a mesma oferta também há para músicos, músicos também, de mais longe, podem morar lá, passar férias, podem atuar e descansar. É um projeto comercial? É um projeto que tende a ganhar dinheiro? Não, porque... Ou é um projeto ligado às artes em que, por exemplo, imaginemos um artista bem de Lisboa que é para estar há 15 dias a pintar ali. Pode fazer de uma maneira graciosa, sem grandes custos? Sim. Há programas que vocês têm de apoio a estes jovens artistas, por exemplo? Sim, temos uma associação, sem fins lucrativos, não é? Mas o nosso interesse também é que os artistas não só moram lá e pintam lá, mas também que exponham, não é? Para juntar o outro ao agradável, é um ponto de apoio, mas também querem que eles retribuem alguma coisa à sociedade. Exatamente, a publicidade, não é? Que não pinta lá em escondido, mas também mostra aquilo, não é? Aquilo investimento é habituado por vocês duas, três vezes por ano, vão lá de vez em quando. Pois, nós começamos, a associação foi fundada só em março deste ano, por isso é tudo ainda muito novo e é importante muitas pessoas saberem o que nós podemos oferecer e também já há requerimentos de artistas da Alemanha e até um requerimento da Califórnia. Muito bem. Sim. Pitores portugueses, tem alguma referência, conhece? Naturalmente são bem-vindos, só que como meu marido e eu vivemos aqui, praticamente não conhecemos, ou conhecemos muito poucos, não é? Mas temos também um grupo de pessoas muito ativas, que pertencem à presidência da Arcádia e então eles também têm os olhos abertos e os ouvidos abertos para saber quem podia expor na nossa galeria Arcádia. O que nós exigimos é qualidade, não é? Estudos não interessam, o que interessa é mesmo qualidade, porque pode haver artistas que não têm formação universitária de belas artes e pintam muito bem, há pintores célebres, como o Fangor, por exemplo, que nunca frequentou um curso e foi um grande pintor. Também não interessam muito referências ou alguém que já expôs em Nova Iorque ou em não sei onde, o que interessa é a obra, a qualidade da obra. Muito bem. Um dia, mais tarde, fará parte dos vossos planos irem para lá, para Portugal de vez? De vez não, talvez metade do ano, não é? Como eu tenho as raízes aqui e também tenho tarefas aqui, não é? Os meus cursos de meditação que eu dirijo, naturalmente também posso dirigir um outro curso de meditação em Portugal, mas não vai ser tão cedo, não é? Sim, sim. Mas meu marido até pode estar mais tempo em Portugal do que eu. Penso que tirando o frio, porque a Alemanha é um pouquinho frio, sabe-me dizer quais são as maiores diferenças entre Portugal e a Alemanha em termos de países? Países e pessoas, não é? Sim, sim. Eu gosto muito da facilidade em Portugal de conhecer pessoas e de se tornar amigos. Isto na Alemanha é difícil. Uma pessoa tem muito menos amigos ou leva muito mais tempo de ganhar confiança, mas naturalmente cada país tem as suas vantagens e desvantagens. Na Alemanha gosto muito de tudo ser tão ordenado e tudo funciona, não é? Em Portugal, quantas vezes experimentei que, por exemplo, de repente não houve luz, não houve água, qualquer coisa não funcionou, não é? Mas o que é mais importante é esta, depois as relações sociais. Sim, isto funciona muito bem. É um período mais quente, há mais sol, se calhar as pessoas dão-se mais, não sei. Sim, sim. Por exemplo, aqui, as pessoas em todo o mundo gostam de conviver, de amizade, de carinho, mas, por exemplo, os alemães são um povo mais tímido, é um povo tímido. E o frio também não ajuda muito. Por exemplo, quando há tempo frio, as pessoas saem do carro, querem ir logo por dentro da casa. Em Portugal, não. Uma pessoa sai da casa e, talvez só para ir pôr o lixo no contentor, encontre alguém. E como não está frio, uma pessoa perde-se na conversa, fica uma hora na conversa, não olha para o relógio. Na Alemanha olha-se mais para o relógio, porque depois a vida é mais, tudo é mais sistemático, não é? Tenho que lhe perguntar, sei que é vegetariana, mas tenho que lhe perguntar sobre a nossa gastronomia. Conhece? Ai, isto para mim é um sofrimento em Portugal, nos restaurantes, porque não como carne. Então é mesmo difícil de se alimentar nos restaurantes. Há os pratos, essa carne. Sim, peixe, mas também não como o peixe. E então, hortaliça nos restaurantes normais, não há muita escolha, não é? Mas até hoje ainda não morri de fome. Mas cozinha carne para os filhos, para os filhos. Isso sim, pois. É complicado gerir essa relação de amor-ódio, não é? Ter que cozinhar a carne e não poder comer. Sim, sim, mas este trabalho dobro não me faz mal, não. Eu até, mas eu gostava de a família toda também vivesse como vegetarianos por convicção, porque isto para mim é, eu sou vegetariana por convicção, não é? Então naturalmente eu gostava de que os outros também seguissem o mesmo caminho. Ok, vamos acabar a entrevista, vou-lhe pedir, a Portugal está a entrar, ou já entrou numa grande recessão, a Alemanha felizmente ainda não, ou pelo menos deverá aguentar-se, como alemã, como conhecedora também do povo português, como a mulher do mundo, qual seria o melhor conselho que daria às pessoas em Portugal? Olha, eu não entendo muito da política ou da economia, não é? Por isso, eu acho que não posso dar nenhum conselho. Sim, tenho pena que o povo português tenha de sofrer e há pessoas, muitas pessoas que passam com fome e, pois, espero muito que isto passe, não é? E que, pois, que vamos para frente, que tudo melhore para Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.